Bom dia, bom dia a todos meus queridos irmãos e amigos, bom dia a toda essa família maravilhosa desse canal no YouTube, hoje dia 4 e 5 de 2023, exatamente agora são 8 horas e 11 minutos, 8 horas e 11 minutos, alô você que está me ouvindo, alô você que está me assistindo, um abraço e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Gente, eu estou aqui passando pela BR-116, hoje dia 4 e 5 de 2023, às 8 horas e 11 minutos, saindo aqui do Matias Lobato, BR-116, Matias Lobato, sentido Governador Valadares, eu vou registrar mais uma vez, porque eu já fiz vários registros aqui, né gente, isso é mais uma vez, mostrando essa manhã maravilhosa, que é um dia diferente, horário diferente, e tempo diferente, né, até a fisionomia do tempo, né, até as nuvens, tudo é diferente, né, não é, nenhum dia é igual ao outro, né, mas aí eu estou registrando aqui e vou deixar para registrar até passar o local do acidente que aconteceu segunda-feira, no feriado, com o nosso, com o meu amigo, né, amigo conhecido, de Coronel Fabriciano, da minha cidade, né, que trabalhava no tanque do posto lá em Patinga, né, não vou citar o nome do posto, né, gente, porque para não comprometer, né, o vídeo, né, ele trabalhava numa rede de posto, né, no tanque, e que uma carreta desengatou na frente dele, né, quebrou a quinta roda, desengatou e ele bateu nessa carreta e explodiu. Então eu quero, eu quero deixar, é, registrar, né, esse local lá para vocês verem. Eu vou deixar aí o vídeo correr, começando aqui em Matias Lobato, subindo aqui a serra, né, de Matias Lobato, para vocês aí, é, ver, né, para vocês verem aí, o local que foi o acidente, né, porque o acidente já, certamente já desbloquearam, já limparam a estrada, né, mas porém vocês vão ver o local. E falar em local, gente, aqui, passando por aqui, me dá uma tristeza, porque eu lembro do Dário. O Dário não era igual esse menino do tanque que morreu, não, o Dário era muito mais. Porque esse menino aí, eu tinha um conhecimento com ele, mas não tanto igual o Dário. O Dário morreu aqui, ó, aí, ó, o ônibus desceu aqui, da São Geraldo, desceu aqui, tá vendo, esse asfalto ali, a estrada passava por ali, ele desceu ali. Mas não era ele que estava dirigindo, era um outro motorista, né, é isso aí que me deixou muito triste. Mas o Dário era igual irmão, ele levava a menina dele lá na escolinha, né, no prézinho, e eu levar a minha filha. Outra hora, minha esposa levava a minha filha e chegava lá, e eu estava dormindo, descansando, quando ia viajar à noite. E ele perguntava, ó, aí, cadê o Geraldinho, como é que está na escala lá? Ah, vai viajar hoje, vinte e dois e quinze. Perguntava a minha esposa, né, minha esposa falava, velho, vai viajar vinte e dois e quinze. Ah, eu vou tirar o plantão, fala com ele que nós vamos descer junto, hein. Se não, beleza. Porque a gente morava num bairro, eu morava num bairro, morava num outro mais perto. E aí, ele tomava a condução, né, ônibus, né, a gente pegava carona. Duas caronas, né, nos ônibus urbanos. E aí a gente ia junto de carona. Então, gente, era mais do que um irmão. E aí, esse menino que morreu também, eu conheci ele muito, já conversamos várias vezes, era um rapaz alegre, uma pessoa muito tranquila, sorridente. Era um moreno, assim, fechado, mas pensa numa pessoa dez, tá? Mas, Deus permitiu que acontecesse, né, porque eu enxergo assim. Não acontece nada, 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 nada sem a permissão de Deus. Ele tem que permitir. O diabo não passa em cima das ordens do Senhor. Se você tirar uma experiência pelo livro de Jó, vai lá e você vai ver que Deus autorizou. Ah, mas por que Deus autoriza, então, o cara batendo, trazendo uma carreta, explodir e pegar fogo? Pergunta a ele. Pergunta a Deus que ele te dá a resposta. Vai pro joelho, oração, jejum. Senhor, revela pra mim por quê, Senhor. Revela pra mim por quê. Apesar que nós somos totalmente errados de questionar a Deus. Nós temos que aceitar. Porque nós não entendemos o mundo espiritual, mas sim. Nós entendemos aquilo que nós vemos com o palmo do nariz, com nossos olhos materiais. Mas aí você tem que passar a enxergar com os olhos espirituais. Então, ninguém é igual, não estou criticando ninguém, mas se você questionar, por que Deus permitiu, então, que a vida dele foi ceifada daquele jeito, queimado, acidentado e queimado. Porque, gente, o nosso corpo aqui na Terra, ele vai voltar para o pó, vai voltar para a cinza, virar cinza, virar pó novamente. Esse corpo. Agora, o que importa é o que está dentro desse corpo. Aí sim, não tem fogo que mata, não tem água que mata, não tem acidente que mata. Mata o corpo, mas a alma, o espírito, não. Porque se ela estiver conectada em Deus, ela já sabe para onde vai. A verdade é essa. Então, não se preocupe com o corpo. Não se preocupe em termos, gente. Você tem que almoçar, você tem que jantar, você tem que tomar banho, você tem que tomar remédio, você tem que ir no médico, você tem que fazer tudo para cuidar do seu corpo. Mas cuida também da sua alma. É o que nós esquecemos mais. Nós levantamos de manhã, nossa, eu tenho que estar no ponto de ônibus tantas horas, eu tenho que estar no serviço tantas horas, eu vou parar para almoçar tantas horas, aí eu vou fazer isso e aquilo, depois eu volto a trabalhar, na hora que eu sair do serviço eu vou fazer isso, isso e isso. Você, você, materialmente falando, mas espera aqui. E aquele que tem todo o controle na mão dele da nossa vida? Você não pediu permissão a ele? Você não consultou a ele? Porque às vezes você está pensando em fazer isso, tem uma coisa ruim esperando você. Mas quando você consulta a ele, quando você coloca nas mãos dele, que ele vai te guiar, lá na frente ele vai te evitar. Ele vai fazer com que você dorme mais do que a hora do almoço, e arranjar um bofafá danado e a empresa vai te chamar atenção, vai te dispensar naquela hora para você sair mais cedo. Ele vai arranjar um jeito do seu carro furar pneu, para atrasar, para não acontecer o pior lá na frente. E aí a gente, se o carro furar pneu, meu Deus do céu, não sei o que eu faço, porque atrasou tudo. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. E aí, rapaz, glorifica a Deus na tristeza, na alegria, na dor. Glorifica a Deus, dá glória. Porque é ele que está no controle. Amém? Então, para isso, eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus pelo nosso dia. E quero fazer uma oração também, clamando a Deus, para que ele preencha o vazio que ficou na alma e no espírito dos filhos, da esposa e de toda a família desse jovem, que era tão novo. Mas, Deus permitiu que ele partisse para a eternidade. A forma não importa, gente. Você pode cair aqui, bater a cabeça no meu filho e morrer. Você pode bater um caminhão e morrer e queimar também, igual o meu colega. Você pode também, um raio vir de cima e te eletrocutar e matar você. Você pode andar, atravessar uma rua, bicicleta, vir atropelar você. Ciclista não tem nada, bicicleta não tem nada, mas você cair e bater a cabeça e morre. Então, de qualquer forma, esse corpo aqui está sujeito aqui debaixo do céu. Mas agora a alma e o espírito, quando você está conectado no trono da graça, ele não. Esse aí já está protegido pelo Senhor. Amém? Senhor Deus e Soberano Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã, em primeira mão. Agradecer o Senhor pela minha vida. Agradecer o Senhor pela vida dos meus amigos e pela vida dos meus inimigos. E o Senhor ainda deu uma oportunidade para que eles enxergam, para que eles vejam o mover do Senhor na vida de cada um de nós. Para que eles se retrocedam, para que eles se reconheçam que o Senhor é Deus. E o Senhor é todo poderoso, que o Senhor deixa e que o Senhor também não deixa de acontecer na nossa vida. Senhor Deus, em nome do Seu Filho Santo Jesus, que derramou teu sangue na cruz do Calvário, por mim e por todos estes que estão me ouvindo, e por todos estes que estão assistindo esse vídeo. Alcança a vida de cada um deles, Pai. Nessa manhã, Senhor, eu clamo, Senhor, eu intercedo, Senhor, para que o Senhor possa tocar no mais profundo da alma e do espírito dessas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E que eles sejam transformados para a salvação eterna. Porque o Seu Filho Santo Jesus, Ele mesmo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que passar por Cristo Jesus. Ninguém, não tem Jó, não tem Tiago, não tem Maria, não tem Pedro, não tem ninguém, a não ser Cristo. Ele é o único, Ele é o Filho unigênito de Deus. Só Ele pode nos levar à salvação eterna. Então, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, pela sua misericórdia, infinita misericórdia. Porque o Senhor já deu muitas chances às muitas pessoas. O Senhor já deu muitas chances para mim, para a minha família e para todos aqueles que te conhecem. Mas agora, nessa manhã, eu peço ao Senhor que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir aqui na terra. Mas que a Tua presença esteja, Senhor, protegendo e livrando até o quanto o Senhor quiser. Porque tudo provém do Senhor. Seja feita a Tua vontade e não a minha. Assim o nosso Jesus orou lá no Gethsemane, antes de Ele ser crucificado, antes de Ele ser preso para ser crucificado. Então, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada um destes. Desses que estão enfermos, meu Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Socorre eles. Socorre essas pessoas que me pedirem para orar por elas e aquelas que eu prometi orar, Senhor. O Senhor que são da mente e coração e só sabe todas as coisas, só conhece a necessidade de cada um deles, Senhor. Vai direto ao encontro da alma, do espírito e do corpo dessa pessoa. Porque eles estão me ouvindo agora, meu Pai. Eles estão assistindo esse vídeo. Eles estão recebendo aí a palavra que vem do alto plano da graça para que eles possam sentir aí a graça e o poder do Senhor Jesus. Oh, Deus soberano, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tenha feito. Mas proteja a minha família, proteja meus amigos, proteja meus inimigos, proteja todos aqueles que estão em minha redor. Por onde eu passar, Pai, que a Tua luz possa brilhar sobre mim. Para que incita neles o desejo de servir o Senhor em espírito e em verdade. Para onde glória é o Teu santo nome. E eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a família do meu amigo, Pai. Para que o Senhor possa trazer um refrigério para a alma deles. Para que eles possam sentir firme na Tua presença e seguro. Para que não possa desesperar. Mas sim, que essa tempestade possa passar. Mas o Senhor está com eles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Mas que a Tua graça alcança a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou cortar esse vídeo aqui, porque a minha esposa está me ligando. Então eu quero ver o que está acontecendo, né? Eu tenho que saber. E para me atender ela, para me ligar para ela, eu vou ter que desfazer desse vídeo. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, que vai ficar curtinho. E vou abrir um outro para mim passar lá no local do acidente que eu prometi. Tá bom? Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. E fique aí na paz do Senhor Jesus. E que essa oração e que a Palavra de Deus alcança o coração, a alma e o espírito de cada um de vocês. Amém. Um abraço. E que todos sejam abençoados mais um dia.